Pela primeira vez a obra-prima do Freestyle no YouTube, literalmente todos os carros do jogo. Lançados desde 2015, nesses 9 anos de Rocket League, eu vou fazer um highlight com cada um. São mais de 180 carros, o editor coloca na tela quantos são, todas as variações, esse vídeo aqui é literalmente a bíblia do Freestyle no Rocket League. E a cada carro que eu fizer o Freestyle, eu vou dar uma nota depois de fazer o gol com ele, o highlight, pra no final do vídeo ter uma lista de avaliação de todos os carros do jogo, na minha opinião. Literalmente não vai faltar nenhum, vai ser muito insano. A lista de carros é enorme, então vai ter de todos os tipos, vocês sabem que tem carro grande, pequeno, ruim, horrível, ótimo, perfeito, e é isso. Esse vídeo demorou mais de 6 horas pra gravar, porque foram muitos carros e muitos Freestyle, então pra compensar esse esforço eu peço que por favor me apanhem na loja de dentro do Rocket League, com a de Autosord, qualquer compra que isso me ajuda muito, seja em packs, Rock de Pes, itens normais, porque esses vídeos dão muito trabalho, eu tô querendo trazer só a elite do conteúdo do Rocket League hoje em dia. Aí, rumo a 400k também, show, falta 30 mil. Muita galera lá em Citaine, então se você não for, conto com você, não vou decepcionar, e é isso, show. Enfim, o vídeo definitivo de Freestyle do Rocket League. Todos os carros do jogo, um highlight pra cada um, uma nota pra cada um, e vamos fazer história mais uma vez. Show, editor, coloca na tela o número de carros que vamos fazer Freestyle hoje, e é isso. Previto e vídeo tão junto, sem mais relação, adoro trazer conteúdo pra vocês, e não digo mais nada. Previto e vídeo tão junto, e é nóis. Bora rapaziada, primeiro carro de 200, mentira, não é 200, é por aí. Aston Martin TB5, a gente vai em ordem alfabética rapaziada, bora. Lembrando que é qualquer play, porque se você ficar fazendo play muito elaborado, o vídeo vai ter 7 horas de duração e ninguém vai assistir, então vambora. Assim que você der um highlight, é uma nota, e é isso. Aqui é nóis. Um. Dois. Ai, quase veio, valeu, valeu, valeu. Reset. Direto? É direto, filho, vambora. Começar com o reset básico, porque, mano, é muita coisa. A mágica do Google faz da hora, pô. Esse carro é muito longo, ele não é muito bom pra freestyle, acho que nem pra geral mesmo, tipo, jogar normal mesmo ele não é muito bom, mas é diferenciado. Nota 5, vambora. Próximo é a Aston Martin DBS, é o DB5 e o DBS, deve ser do mesmo pack, vambora. Se é diferente, nós temos que fazer, velho, não tem desculpa, são todos. Vambora, vambora, vambora. Deu pra tirar aqui legal, o cara tá parado, velho, por quê? Subir até o teto, talvez? Subir no teto, nossa, aqui é muito gol. Mano, isso aqui, se não for gol, é do canal, vambora. Mano, esse carro aqui, ele é melhorzinho que o outro. Como ele é melhor que o outro, ele é mais normal, né? Toma lá, tá 5,5. Mas vai ter muito carro melhor durante o vídeo, então vamos com calma nas avaliações. Bora, galera, estamos com o Ace agora. Bora, aqui é um, boa. Pô, ele é meio pesado, hein? Nossa, ele parece ser muito pesado. Mano, eu vou considerar esse gol, porque são muitos carros. Mas, nossa, esse carro é muito pesado, velho, tipo, o Double Reset dá pra ver que a bola caiu pra baixo, tá ligado? Ah, filho, vamos tentar mais um, vai. Será que aqui dá, velho? Aqui é tipo um early bobasco que seria, mas aqui é Reset normal, né, velho? Nossa, é pra fora ainda, nossa, horrível, hein? Mas esse carro é bem pesado, mano. Seria normal, talvez? Só pra garantir, porque nós tá com pouco tempo, velho. Ok, no Double Tap, nice. Com Reset, nice. Ai, quase, velho. Valeu, valeu, valeu. Um. Dois. Nossa, que perfeito. Mano, que perfeição, velho. Foi muito da hora esse Double Reset, vambora. Mano, eu nunca fiz com esse movimento. Olha. Pô, eu ia dar uma nota baixa, mas como eu fiz essa bizarrice aí, filho, aqui é nota 6. Tá melhorando os carros, né? Vambora. Bora, agora é esse carro aqui chamado Admiral. Eu nem sei onde eu peguei ele, mas vambora, velho. Ele é igual... É que tem muito carro parecido no Rocket League, esse carro meio esportivo assim. Tem muitos iguais, então... A gente vai ter que passar por todos eles hoje, velho. Reset, nice. Nossa, foi muito bom, hein? Reset, must cleanzaço, filho. Pô, a nota vai aumentando de meio a meio, mas se chegar assim, no final do vídeo vai ter um carro com nota 30, tá ligado, mano? Aqui é 6 e meio, gostei, velho. Pegou muito certinho, vambora. Aftershock, vambora. Esse carro é muito antigo no jogo, velho. Quando ele saiu, o galera achou que ele ia ficar bom, mas ele só é ruim mesmo. Mas vambora. Parece mais uma nave... Oh, é o Jatozord. Nossa, que piada horrível. Vambora. Airdball simples. Reset. Reset básico, talvez? Ah, foi ruim. F*** que eu nem tô turnando os carros, né? Tá tudo com a cor padrão, mas, bem, o importante é a carroceria mesmo, que é nóis. Cara, vocês vão me perdoar, mas vai ser o gol mais feio do vídeo até agora. Eu não tenho escolha, tem que ir rápido, é muito carro, velho. Mano, mas Aftershock é uma... É um lixo, de verdade. O carro é muito ruim. Cara, a nota 5 foi mal. Deve ter alguém que goste, mas, pô, ele é muito estranho. Ele é um triângulo, não dá pra jogar, velho. Agora é o Animus, a Fórmula 1 fake do Rocket League, né? Quando não tinha Fórmula 1 era só esse, vambora. Mas ele é muito fino, velho. Pinte, direto. Sem conversa, sem conversa, sem conversa. Nice, perfeito, de primeira, velho. Foi muito rápido. Pô, só porque foi rápido vai aumentar a nota, hein? Pô, mas ele é bom, velho. Ele é menos fino que as Ferraris, eu dou nota 7. Bora, agora é o Artemis, vambora. Se o Double for rápido, vale. Hum, não consegui, velho. Nossa, esse carro é muito... Mano, esse carro é um colosso, filho. Parece que tô carregando um tijolo aqui no meu PC, velho. Aqui é nóis. Reset. Nossa, muito alto, velho. Caramba, foi muito forte. Esse aqui é um bom sinal, hein? Vou fazer um Mush daqui, velho. Ó, primeiro gol de Mush Double. Nossa, mano, mas eu também. A nota pra mim é zero, né? Diretão, diretão, diretão. Acho que dá. Espera bater na parede e dá, filho. É isso, não. Não tem muita conversa. Eu estou jogando mal. Mas esse carro é horrível também, tá? É porque ele é muito pesado. Ele é um trambolho, tá ligado? Cara, eu dou nota 4, de verdade. Ó, eu não vou fazer com o G1 e o GXT, porque é a mesma coisa. Backfire. Ó, letra B, vambora. Primeiro carro com B, Backfire. Que é nóis, tranquilo. Reset. Cara, vai ter que ser básico, velho. É, tive que ser básico, mano. O carro é muito fino, velho. Esse carro é um dos piores do jogo, com certeza, tá? Ele é muito fino, velho. É totalmente fora do padrão do Rocket League. Aqui é nota 5, tá? Vambora. Até agora, nem um carro nota 7 pra cima. Só os piores e é isso. É, rapaziada. O carro mais longo do Rocket League, o Batmobile 2016. Esse carro tá no jogo há 8 anos e, mano... A galera sempre vai gostar de usar ele. Eu também gosto, então vambora. Ele é muito bom pra pinch. Eu vou provar isso pra vocês agora. Falei... Nossa, aí eu perdi credibilidade. Cara, ele é bom pra pinch, mas a play vai... Nossa, falei pinch, né? Mas a play vai ser outra. Vai ser um must double. Vambora, nice! Cara, melhor carro do vídeo até agora, com certeza. Anota 8, porque eu curto muito ele. Usei uma época. Pena que ele não pega direto na loja, né? Então, quando aparecer... Comprem com meu código, eu tô vendo. Galera, esse aqui é o Batmobile mais recente. Vambora, vendo que dá. Vamos direto. Nossa, perfeito. Se eu encaixar mesmo com o Bounce, dá, velho. Ah, foi quase, mano. É nóis. Reset. Aqui é direto, filho. Aqui é direto... Ai, quase. Aqui é nóis. Cara, básico mesmo? Vai ter que ser básico. Eu sou horroroso. Tipo, eu faria highlights melhores se não fosse tantos carros, tá ligado? Tamo fazendo produção em massa de gol aqui. Ok, tranquilo. Reset básico aqui. Show. Ah, mano. Cadê meu reset? Carro horroroso. Rapaziada. Ah, mano, o carro é nota zero. Tchau. Primeiro carro que eu disse no vídeo, mano, que... Ai, o carro é ruim e me dá azar ainda. Bate a moda 22, nunca compre, hein? Battle Bus. 20zão. Nossa, perfeito. Hum, foi quase, hein? Quase que o Battle Bus deixou... Deixou bonito aqui no vídeo. Aqui é nóis. Nossa, pior que esse carro é horrível, velho. Ele é tipo uma ervilha, velho. Ele é muito curto, velho. Hum. Nice. Excelente, excelente, velho. Foi melhor do que eu esperava com o Battle Bus, tá? Achei que isso aí é bem pior. Mas ele ainda é ruim, né? Nota 6, vai. Nota 6 que é a do Fortnite, a galera gosta e tudo mais. Vambora. BMW 240i. Esse carro aqui é insano, tá? Vambora. Aqui é nóis. No chão. Nice. Ó, o doublezinho básico. Hum, ia ser uma boa play, hein? Primeiro o double tap do chão do vídeo, mas não foi. Aqui é nóis. Peguei reset. Nossa, perfeito. Perfeito. Vai direto? Vai direto? Nice! Vamos! Cara, esse carro é muito bonito, velho. É um dos mais muitos do jogo, de verdade. Pela estética e pela gameplay que é ok. Não é nada demais. Cara, 7, 7, 7. Bone Shaker. Esse carro é muito parecido com o Backfire, velho. Eu acho que é tão ruim quanto, viu? Vou dar essa bola aqui. Double tap básico? É, tá tendo pouco, né? Dá pra dar ali. Não é nem querendo fazer jogada ruim, mas tipo, acho que só teve um double tap. Tá valendo. E como é papo... Cara, rapaziada, são mais de 100 carros. Dá um desconto, velho. Bone Shaker, pô. Nota 5 que é muito ruim. Finalmente um carro meio padrão, breakout. Primeiro carro mais conhecidinho aí do Rocket League, que a galera usa na moral mesmo. Vamos ver. Hum? É, rapaziada, eu só sei fazer uma jogada, aparentemente. Eu tenho que variar as coisas do vídeo, velho. Só as mesmas não dá. Machetezim básico, ó. Foi bom até, pô. Machetezim padrão pra dar uma variada no vídeo, né? Só tem play aérea. Mas o breakout é um bom carro. Chegamos nos carros top do Rocket League. Nota 8 pro breakout. Esse carrinho é da hora. É da hora, velho. Bugatti 100 de S, velho. Essa Bugatti aqui, quando lançou, a galera tava muito hypada. Carro muito de luxo. E ela é levinha, filho. Eu acho que ela é levinha pra jogar. Então acho que vai ser nota boa. Vamos embora. Nem chegou a fazer. Talvez um reset double. Aqui. Aí eu pego o reset aqui. Encaixo o double. Nossa, faltou só a finalização. Cara, eu fiz um must, né? E um breeze. Não tem goleiro. Dá pra aproveitar. Nice, vou! Ah, não. Aqui é nóis. Nossa, vai fazer um bagulho clean aqui. Eu acho... Mano, eu não sei porquê, mas eu acho muito clean esses air dribbles. Pra mim é highlight. Não sei se eu tô botando a nota de corte muito baixa, mas nossa, é muito clean quando a bola gruda no carrinho assim, velho. O carro é bom, mas tipo, não é nada demais, velho. É nota 6. Vamos lá, agora é Bumblebee. Bumblebee, carrozinho diferenciado, viu, filho? Será que eu gostei dele bastante uma época. Eu usei pra HX1. Peguei essa série com ele já. Não sei se eu disse melhor não, viu? Vamos ver. Sai, ó. Ai, quase. Valeu, valeu. Opa, o cara já arruma a bola pra nós aqui de novo. Nossa! Mano, esse reset é insano, velho. A curva que eu fiz, ele foi muito alto. Golaço, velho. Nossa, eu fiquei de... Mano, aqui ia ser uma nota 7, mas é 8. Mas eu também já usei esse carro pra jogar HX1 por um bom tempo e aí ele é bom mesmo. Vambora, próximo. Mano, o Sentio, esse carro aqui é bizarro, viu, velho? E f*** que tamo na letra C. Ah, é, chegou na letra C agora, né? O último foi Bumblebee. Começou a letra C. Mano, falta muita coisa ainda, mas vambora. Seria normal? Mano. Ah, velho, não vai. Que carro desgraçado. Olha o sacrifício que eu tô fazendo pra vocês, né? Fazendo cada carro ruim no vídeo de hoje, velho. Mano, o que eu podia fazer aqui? Eu queria fazer algo do chão, velho. Mas não tem muito o que fazer, velho. Tipo, talvez um double tap aqui... É, o básico, né, velho? Não tem muita variação de play pra fazer, tá ligado? Porque são muitos carros, então, tipo, inevitavelmente eu vou repetir um monte de jogada. Mas o Sentio, tipo, eu acho ele bem paia, velho. Cara, nota 5 chorando, viu? Vambora. Próximo carro aqui, Shikara. Nossa, ele é muito perseguicente, velho. Mano, rapaziada, olha isso aqui. Eu vou dar um scroll pra baixo. Olha o tanto que falta. Vocês têm noção do empenho que é isso aqui, velho. Vambora. Vambora, agora o Shikara. Esse carro que parece um carro totalmente futurista. Mas o design dele é legal, hein? Vambora. Não sei quantos carros já foi, mas foi bastante. Só que é muito carro por letra, velho. Opa. Nossa, de primeira, muito bom. Ah, mas o carro caiu na... Ai, foi meio feio, hein? Nice. Nossa, foi no gol, foi no gol, foi no gol. Nice, vambora, velho. A levantada na realidade foi muito boa, mano. Meu único medo é o vídeo ficar com muita play repetitiva. Tipo, reset, mush, reset, flip. Mas é o que eu tenho pra oferecer, velho. Foi nice. Cara, sentiu, pô. Ele é melhor que o outro, então eu dou uma nota 6,5. Sentiu não, Shikara, imbecil. Bora, agora é o Ciclone. Esse carro aqui é da hora, hein? Eu curto muito o design dele. Vambora. Ok, nice. Reset aqui, boa. Ah, mano, esse é o maior gol do vídeo, velho. Porque foi muito clean, velho. Eu vou tomar ainda, ó. Só pra ficar esperto. Tô louco, não. Foi na trave, tranquilo. É de bolzinho saindo do double jump, talvez. Assim, algum bagulho mais básico. É, acho que fica bom, né? Double jump saindo do chão e é isso, vambora. Quando eu falo freestyle, tipo, mano, é qualquer highlight, velho. Qualquer coisa mais bonitinha que vocês gostam aí, que vocês acham que fica bonito, tá valendo. Mas é mais pra avaliar o carro. Não necessariamente a Play vai definir se o carro é bom ou não. Mas esse carro aqui é da hora, nota 7. Qual que é o próximo, qual que é o próximo, qual que é o próximo? É o... Nossa, o DeLorean, velho. Bora, o DeLorean agora, filho. Vambora. Ah, o cara me bateu. Eu vou fazer um gol. Olha o gol feio no vídeo. Ai, a f***, velho. Vocês têm noção? Esse carro saiu em 2015. Ele tá há 9 anos no jogo já, velho. Aqui é nóis. Resete. Boa demais. Boa demais, velho. E detalhe, ó, quando ele fica assim, as rodas dele ficam deitadas, velho. Dá pra ver quando você pega... Ó, tipo, a roda tá normal, aí você vai e elas deitam, velho. Muito louco, mano. Galera, carro da hora. Eu dou uma nota 7 genérica. Não sei se tá tendo muita nota 7 no vídeo, mas, bem, daqui a pouco chegam os carros insanos, os carros que vão fazer a diferença no vídeo. Vambora, agora é o DeS. Bora. Provavelmente o carro mais longo do Oct.Liga, esse carro é um tramb... Esse aqui é um trambolho mesmo, velho. Enquanto o Daniels lá... Vambora. Ah, eu acho ele levinho. Tipo, apesar de ser um trambolho, é um trambolho leve. Não é igual aquele que é pesadão e, tipo, difícil de controlar. Tipo, aqui, ó, se eu quiser fazer um Double Tap, eu acerto. Mentira. Resete. Dois. Nossa. Perfeito, mano. Perfeito. Eu falei que ele é leve, mano. Esse aqui vale a nota 8, viu? Muito bom, velho. Não, um 7,5, porque 8 foi batimóvel, eu acho. É, um 7,5 humilde, vai. Tem seus defeitos, mas ainda assim é muito levinho, gostei. De S tá feito. Mano, nós já tá na letra D. Eu tô gravando há 15 minutos, eu tô muito rápido, velho. Eu tô acertando as três de primeira, praticamente. Agora é o Dingo. Hum, esse carro aqui fez história no canal, hein? Vambora, Dingo, velho. Esse carrozinho que parece um pouco Fênix. Não vou mentir, mas ele não é o melhor Fênix, não, velho. Mas teve uma época do canal que eu vou fazer vídeo com ele. Deixei na tela, editor. Lá em 2021, usei ele pra um bom tempo. Vai ter que ser um da bobaça, velho. Não vou inventar moda aqui, não, velho. Teto. Descer. Ah, mano, o que que é isso, velho? Aqui dá pra fazer um pinch, hein? Calma. Acertei? Nice! Boa, velho. Não foi igual o pinch da qualidade daquele outro carro lá que eu fiz, mas ainda assim foi bom e foi de primeira. Mano, o Dingo é um carro da hora, um dos melhores do jogo, realmente. Nota 8,5. O gol não foi dos melhores, mas esse carro aqui vale a pena. Nice, boa. Nossa, perfeito. Mano, quase que o Dominos faz um gol lá sem ir a fazer juiz ao nome, velho. Não, não. Mano, mais um. Vai ser meio chato, né? Ah, errei, velho. Se acertasse, não caiu no rebound, não, velho. Quase, cara. Teto total, teto total. Show. Só descer, só descer, só descer, né? Nossa, que golaço. Vambora! Playzinha básica. A galera fala que essa é a play do jato, porque eu faço direto no desafio de freestyle, mas, pô, é muito fácil, velho, subir no teto e pegar a bola, velho. Mas é o Dominos, é um ótimo carro. Aqui vai ter que ser a maior nota do vídeo. Melhor carro até agora, 9,5. Bora, tamo de Dominos GT. A versão que era pra ser upada do Dominos, mas é desupada, porque é pior. Vambora. Diretão. Ai, quase, velho. Jato, pele, espera. Ó, o cara me conhece, velho. Maneiro, maneiro. Vambora. Posso te mostrar algo? Mano, eu tô com um pouco de pressa, porque eu tenho um vídeo enorme a fazer aqui, velho. Tá, acho que ele quer mostrar a play dele, velho. Olha. Olha. É freestyle, velho. Foi? Foi, hein? Perf. Nossa, ô. Melhor brisa do vídeo até agora, no cantinho, filho. Vambora. Ô, indefensável, hein? Parece que não tava moscando ali no meio do campo. Muito bom, velho. Se o Dominos foi 9,5. Dominos GT, 8,5. E aqui é o Imperror. Esse carro foi de uma season lá, de um Rocket Pass. Eu lembro dele, velho. Nossa, mas é um dos carros mais conhecidos do jogo, velho. Ai, quase faço um sidewall insano, velho. Valeu, valeu, valeu. Que é nóis. Double básico. Tranquilo. Vai ser só isso mesmo? Sim, vai ser só isso mesmo. Tô com pressa. Mas chegamos na letra E, hein? Já tamo na letra E. Foi nem 20 minutos de vídeo gravando aqui. Eu tô insano. Imperror, pô. Esse carro é bem paia, velho. Tanto que ninguém usa. Pô, nota 6. Bora, tamo com Endo. Nossa, e o cara passou seco ali, filho. Vai dar pra untar sidewall mais. É muito garantido sidewall, velho. Ainda mais pra um vídeo eu preciso de muito highlight. Fazendo sidewall, tipo, prejudica muito, velho. Pra eu perder tempo. Tem que ser mais play básica. Tipo um air dribblezinho genérico aqui que eu vou fazer mais uma vez. Nossa, não. Mas foi muito feio. Ok. Aqui rola um double. Nossa, o domínio foi bom até. Você pega uma highlight aqui? Boa. Ai, velho. Bateu no chão. Ai, valeu, valeu, mano. Foi quase. Mano, acho que o Munch aqui sai bem, hein. Eu acho que sai. Sai muito bem. Mas eu não chego. Eu não chego. Eu não chego. Ai, velho. Não, ia ser muito bom. Nossa, que golaço. Mano, esse reset foi muito reset de ranked, velho. Tipo, sem ângulo, tá ligado? Nossa, eu curti demais, velho. O Endo do carro saiu faz uns oito anos. É um carro velho também. Mais ou menos. Ele é muito gordinho, muito pesado. Eu acho, pelo menos pra controlar. Eu dou nota 6. Mas é só a opinião pessoal, lembrando. Mas agora é o Esper. Esse carro aqui que é um dos mais bizarros do jogo, velho. Olha, todo estranho, filho. Ele é o maior antigo no jogo também. Ah, cara. Eu não achei tão ruim de controlar não, tá? Tanto que aqui é side... Não, esquece. Mas se fosse, ia ser insano a narração, hein. Olha, ele abre aqui, velho. Todo tecnológico, filho. Esse cara não vê a noise, hein. Não veio, não veio. Dá pra fazer, dá pra fazer. Teto, 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 teto. Mano, por que eu gosto tanto das plays do teto, velho? Mano, eu gosto muito de play no teto. Não sei porquê, velho. Eu só subo porque... Tipo, nem precisava. Eu podia fazer direto, mas, pô. Eu acho que fica mais bonito, não sei. Mas se pela gameplay que é boa, eu dou uma nota 7. E meio. Nossa, esse é o Dodge Charger. Ah, esqueci o nome. Vai tá no overlay aí o carro que é o nome dele. Mas, tipo... Ah, eu tô ligado com aquele level dos furiosos aqui, velho. Esse é o no pack do Fast and Furious. Que é nóis, dominei legal. Do double, talvez? Dá pra fazer um doublezinho básico, hein. Nice, vamos? Cara, eu não sei se as três estão ruins. É que é muita play em massa, tá ligado? Tipo, muita quantidade. Mas foi um double tap, pô. Eu virei o ângulo ali e tal. Bem, qual que é o nome desse carro? Fast and Furious Dodge Charger. Ah, tá. Ah, é por isso que ele tá no F, porque ele é... Nós já estamos na letra F, velho. Mano, ele, pô... Ele é uma nota 6 forçando, tá? Agora vamos pro Dodge Charger SRT Hellcat. Vambora. Vambora, vamos ver se esse Hellcat é bom, velho. Eu nem lembro o que esse cara existia no jogo. Na real, muitos carros que eu tô vendo nesse vídeo aqui, eu tô lembrando junto com vocês que eles existem. E muitos vocês talvez nem conheçam de verdade. Mas, enfim. Esse aqui é o gabarito. Opa, teto rápido. Boa. Ai! Nossa, foi direto! Mano, eu não queria fazer isso, velho. Nossa, olha. Foi seco, filho. Eu não queria fazer isso e não bateu no chão, velho. Oh, isso na real, isso é um golaço impossível de defender, tá? Bem, mas eu assisti um carro bem. Tipo, ele é levinho até. Não é tão trambor, eu não lembrava dele. Vou dar uma movimentada aqui com ele só, só pra ver, ó. Tipo... Ah, mano, é levinho, pô. Dá pra pausar, dá pra pausar. Nota 8, humilde. Nota 8, tá merecendo. E agora o Fast and Furious Mazda RX-7. Já que esse carro saiu recentemente, 224, é o carro mais novo do jogo. O Mazda RX-7 foi o último que lançou. Esse carro é muito massa, vambora. Nossa, p***, ele tá tipo todo ver... Tá meio estranho de ver, né? Tá um semi-pinch. Azar. Deu certo. Nossa, se fosse, hein? Teto aqui, tranquilo. Pintzão. Nossa, muito perfeito. Muito perfeito, muito clínico. Não sei vocês, mas aqui, pô... Ai, velho. Cara, é uma nota 9, velho. É uma nota 9. Eu curti muito esse carro novo, velho. Se ele estiver na loja, acorde a Tozord, mas acho que não tá. Quando voltar, já sabe. Rapaziada, olha quem chegou. O mais falado, Nissan Skyline. Por que que ele já é ele no vídeo? Porque é Fast and Furious Nissan Skyline. Tá no F, tá ligado? Porque é do Aos Furiosos. Enfim, vambora. Mas o Skyline é clássico, hein? Eu uso ele na time dos vídeos. Uso, tipo... É o carro mais famoso do meu canal, pelo menos. E eu nem jogo tanto com ele. Mas no canal, por si só, é... Sempre tá aparecendo aí nas telas. Nossa, dá pra dar um reset básico, velho. Nossa, mas eu joguei mal. Nossa, mas eu compensei muito bem, velho. Vambora. Olha. Nossa, o toquezinho foi horrível, velho. Só que depois, consegui encaixar ali. Nossa, muito perfeito, velho. Cara, o Skyline... Tipo, eu já fiz vídeo falando que o Skyline é uma farsa no Rocket League, mas era mais que o que vem de qualquer outra coisa. Mano, nove e meio. E agora é o único carro que tem o boost por cima, velho. Esse carro é bizarro, velho. O Pontiac Fiero do Valsfros também. O boost dele sai por aqui por cima, velho. Bizarro. Ok, aqui foi show. Aqui é um. Dois. Nossa, se eu faço isso aqui, velho. Quase, valeu. Nossa, mas o boost sai por cima, atrapalha muito a visão. Tipo, é ruim de ver o carro, velho. Ai, aqui é... Ai, vai ser assim mesmo. Não ligo. Não ligo. Vambora. Esse papo foi o pior gol do vídeo até agora, mas foi seco, filho. Olha. Mas o bagulho tampa a visão, né, velho. Isso é muito bizarro. Bem, aqui é nota 7, não sei vocês. E agora o carro do Hot Wheels Fast 4WD. Do pack do Hot Wheels. Caí indiferenciado. Deixei branca aqui do lado. Mano, um panque... Poxa, vai ser um panqueque no vídeo ia ser massa, hein. Aí não vai dar, velho. Bom, mas esse carro parece ser muito octanezinho, velho. Eu gosto muito dele. Acho muito fofo, velho. Teto direto? Dá pra fazer? Não dá pra fazer nem... Ai, velho. Que abalho. Opa, sobrou legal. Nossa, vocês viram que eu tava vendo o PC? Mano, ah, vai... Ah, mano, não tão sabotando o meu vídeo. Nice, muito boa. Já que dá um básico. Nossa, muito boa, velho. Vamos? Putz, esse carro é muito bonitinho, mas ele é pesadão, filho. Mas é o melhor carro do pack do Hot Wheels. Então, tipo, tal... Ah, mas eu não sei. O MR11 também é muito bom. Cara, nota 7 genérica. E olha quem chegou, hein. O famoso. Pô, o Fennec, vocês já sabem a nota. A Play vai ser basicamente protocolar. Só pra ter no vídeo, né. Mas, ó, vai ser de primeira provavelmente. Falei que ia ser de primeira, velho. Não tem como. Esse carro é muito bom, velho. Nota 10. Esse carro é absurdo, velho. Entendeu que é muito brabo, filho. Vambora. Nota 10. Quero pro próximo. O próximo é o Ferrari 296 GTB. Vambora. Pô, mas só tem reset no vídeo? Calma aí. Vamos mudar um pouco isso aqui, velho. Pô, um must-in. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Tipo, um must-in aqui, ó. Ó, já ficou bom. Aí eu posso encaixar o rest depois do... Isso, ó. Já deu uma melhorada, tá ligado? Pô, é só levantar e reset e aí não dá, velho. Vou tentar encaixar mais umas outras plays, velho. Mas, ó, o must foi bom, hein. Essa Ferrari é muito linda, velho. E eu curto muito esse carro. O design dele é muito da hora. Tipo, a roda dele... Mano, essa roda é a mais linda do jogo, na minha opinião. Ele é muito levinho, velho. Eu dou nota 9, mas acho que é a minha opinião pessoal. Pode ter gente que não vai gostar. Enfim, nota 9. Vamos pro próximo. Ford Bronco Raptor, filho. Olha isso, velho. Mano, é um carro que eu nem lembrava que existia. Nossa. Ó, pera, pera, pera. Mano, isso foi muito bom, mas você sabe o que eu fiz? Mano, é que, tipo, eu não sei quem não joga o jogo vai entender o que eu fiz, mas tipo... Eu consegui dar um toque no teto, a bola bateu no teto, encaixei o reset, fiz um pin de fogo em seguida. Nossa, eu curti demais, velho. Eu tô louco se eu tô achando qualquer coisa muito legal. Bem, Ford Bronco Raptor. Essa vanzona aqui, sem nenhuma precisão. Nota 5, eu vou embora. Vamos embora. Aqui, eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Calma aí, vamos lá. Esse carro... Tá, esse aqui é o maior trambolho do vídeo oficialmente. Se tiver, literalmente, uma caminhonete no Oct. League. Nossa, é muito ruim os toques aí. É muito impreciso, tá ligado? Opa, levantou pra mim. Sai de novo. Ai, quase. Valeu, valeu. Opa, nice. Nossa. Calma. Se não cair no chão... Não caiu no chão. Vamos, velho. A bola não bateu no chão, filho. Eu tentei encaixar o Must, ele foi com a bunda do carro, mas olha, deu pra recuperar, velho. De qualquer jeito, o carro é muito pesado. Nota 6. E meio. Nossa, eu nem sei como que tá a lista, velho. É tanto carro empilhado que eu nem lembro quais eu joguei, velho. Ford, Mustang, Mach-E, carro elétrico. Vamos. Será que esse carro aqui muitos pros usaram numa época porque ele era pra ser do Cocktail? E eu usei uma época também pra try hard-out. Eu peguei SSL com ele já, com esse carro elétrico. Pô, ele é da hora. Ele é levinho, ó, os movimentos. Curto muito ele, velho. Mas eu acho que não tá na loja, ele aparece de vez em quando. Sai de ó. Nossa, mano, se fosse igual, hein. Ok. Nossa. O cara desistiu no meu golaço. Ai, mano, ninguém vai acreditar em mim, velho. Que é nóis. Ô, louco, o cara não veio. Dá pra aproveitar. Perfeito. O setup tá por... O setup é perfeito, velho. O setup tá muito bom, filho. Fazer assim, vai, vai. Ai, não vai dar, velho. Ah, que é bom. O que dá pra fazer aqui, velho? Eu tô no teto. Dá pra fazer um pinch? Dá. Mas tem que ser alto. E foi ruim. Foi nem no gol, hein. Um. Excelente. Esse... Nossa. Nossa, é double cleanzinho. Vai dar bom, hein. Aqui deu bom, aqui deu bom. Mano, eu gosto do... Mano, eu não sei por quê. Vocês podem achar ruim. Se achar ruim, comenta que essa pele é meio chata. Mas, pô, quando vai cleanzinho assim, grudadinho. Nossa, é muito bom, velho. É isso, filho. Ford Mustang Mach-E. Pro Player já usaram. Muita galera já usou. Pô, é um carro ok pra bom, nota 8. Agora é Ford Mustang Shelby. Nossa, mano, é muito carro que eu nem lembro. Mas olha o que dá coquezinho bonito. Vambora. Reset bala. Ai, quase. Reset double. Nossa, garante o reset. Aqui é só um doublezinho pra finalizar, né. Ah, não tinha double. Sim. Cara. Foi um pinte estranho? Foi. Dá pra aceitar? Vamos ver no VAR. Mano, pro nível já tô as ordens de vídeos. Que já não é muito alto. Pô. Não, 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 não. Algo melhor. Hum. Boa. Mano, queríamos fazer um pinte legal, velho. Ah, mano, não foi mais... Ai, ai, não liga, não liga, não liga, não liga, não liga. É muito carro, é muito carro, é muito carro. Mano, agora são exatamente 5h40 da tarde. Eu preciso correr, mas não vai. Olha que pinte horrível. Esse carro é uma merda também. É nota 5. Fórmula 1. Nossa, chegou na Fórmula 1. Cadê o decalque da Red Bull que eu gostava? Esse aqui eu gostava. Vambora. Pera que tem duas Fórmula 1. Tem a 21 e 22. A 21 e 22. Pô. Tão atrasando o meu vídeo, hein. Vambora. Vambora, 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 vambora. Nossa, que highlight eu faço com uma Fórmula 1 finíssima. Nossa, cara, foi seco. Aqui eu aproveito. Double básico? Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Não! Manchizão. Nossa, perfeito. Perfeito, double perfeito. Essa play é muito satisfatória. Ela é muito fácil e eu gosto muito de fazer, velho. O manchizinho da parede é clássico, hein. Clássico da Tozord. Mas Fórmula 1 é um bom carro. Na ranking dá até pra usar. Cara, nota 8,5. E, cara, sinceramente, acho que vai ser a mesma nota pra 2022. Não sei, vamos ver. Vou usar o da Ferrari agora. Cara, o cara tá parado. Isso não é problema meu. Nossa, eu sinugou, hein. Ok. Topzão. Boa. Doublezinho. Nossa, essa... Ah, agora que tô. Ah, mano, vai demorar mais ainda. Cara, eu tenho um tempo, velho. Ai, velho, eu não queria ficar a noite inteira, velho. Tipo, já são 5 e meia da tarde, velho. Comecei isso aqui às 15, eu acho. Já foi umas duas horas. Sei lá quanto tempo foi. Ok, show. Nossa, muito bom. Pena que foi muito alto, velho, mano. Quase. Ok. Perfeito, perfeito. Encaixa um double aqui só. Só um doublezinho. Nice! Vamos! Perfeitinho, hein. De Ferrari 2022. Pô, cadê a Fórmula 1 23 e 24, velho? Se pá, que a Epic Games perdeu a parceria, hein. Bem, eu dei uma nota pra Ferrari 2021. Acho que pra 22 é nota 8 também, eu não lembro. Gazela GT, chegamos na letra G. Falta muita coisa. Rapaziada, Gazela GT. Double tap? Nossa, mas... Nossa, que horrível, velho. Opa. Reset. Nossa, perfeito. Aqui... Rapaziada, eu podia enfeitar mais, mas eu quero só completar. Vambora. Segundo carro da Hot Wheels, Gazela GT. Esse aqui eu não sou fã, não curto nada. Anota 6 e vambora. Falta muita coisa, galera. Alguém me ajuda, eu não aguento mais. Gizmo, vamos. Olha a barrinha, falta muita coisa. Bora, agora é o Gizmo. Esse carro aqui alguns prós já usaram, tipo, não é dos piores, vamos ver. E esse carro é um dos mais velhos do Outlet League. Vamos lá em 2015, esse carro aqui tem quase 10 anos de idade. Provavelmente esse carro é mais velho que até alguns inscritos do canal, velho. 9 anos de idade esse carro aqui, velho. Quase 10. É nóis. Teto humilde. Nossa, é aquele teto de sempre. Vocês estão tão ligados ou só façam a mesma play. Haha, vambora. Gizmo tá feito, filho. Pô, esse carro é até que legal, velho. Nota 7 genérica, por quê? Ao mesmo tempo que ele é bom, ele é meio pesado, velho. Mas é isso. Nossa, o Grog, mano. Esse carro é muito antigo, velho. Bora, aqui é Grog, filho. Vambora. Esse carro aqui, pelo amor de Deus, hein. Olha, olha. Tu sente até os 3 toneladas carregando ele aqui no campo. Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer com ele aqui. Qualquer playzinho que ele aqui tá valendo, porque esse aqui pra freestyle é uma... Nossa, meu vergonha. Um reset. Nossa, nossa, mais de primeira? Uh, quase de primeira, hein. Quer ataque rapidão? Boa. No double? Nossa, perfeito. Perfeito? Não. Ah, imperfeito, na verdade. Vambora aqui. Tem que sair alguma coisa, velho. Não é possível, mano. Sai de volta, talvez? Primeiro do vídeo. Com um carro bem improvável? Foi quase, hein. Ok. Um. Por cima. Boa. Dois. Rapaziada, sinceramente. Nota 3 desse carão. Vixe, a gente finge que nem viu isso. Vambora que agora é o Guardian. Vamos, agora é de Guardian, velho. Cara, esse carro aqui é levíssimo, mano. É só aproveitar. Um. A gente joga no backboard e completa. Tá vendo que um carro leve faz diferença, filho? Nossa, aquele groga é muito pesado, velho. Bem, aqui é nota um. Levinho, genérico, 7,5. Nossa, vai achar a partida. É o, é o, é o, é o Harbiger. Nossa, tão feio. Basicão, 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 basicão. Peguei o reset. Boa. Ai, velho, quase. Valeu, valeu. Já te vasculou? Saiu do chão mesmo? Nice. Vamos. Harbiger, a caminhonete, porém. Uma caminhonete um pouquinho mais leve tá feita. Curiosidade. Esse carro foi o primeiro carro, desde que o jogo ficou de graça, quando a Epic Games comprou o Rocket League. Então foi o primeiro carro da Epic Games mesmo. Cara, 6 redondo. E agora é o Honda Civic. É coisa boa. Galera, estou a um passo de Coringar, não aguento mais. Bora, Honda Civic clássico. Esse carro lançou, era só hype em volta dele. Hoje em dia, ninguém usa mais, filho. Mustizão básico. Show, boa demais. Aqui é o reset. Nossa, que perfeição. Ai, foi ruim no final. Calma aí. Quer tentar o must? Boa. Agora é só completar. Pode ser que o ar de bondade... Hum, vai bater na parede. É, tinha que bloquear. Vambora. Dois. Pera, por que eu tô falando do placar? Não importa, é vídeo de freestyle. Não importa o placar, velho. Mano, Honda Civic genérico, pô. Nota 8. Muda muito, né? A versão normal pra essa aqui upada. Mas essas upadas eu não vou fazer, porque senão vai perder muito tempo, velho. São tipo muitos carros upados. Bem, os dois upados e não upados. Nota 8. Vambora, hotshot. Um dos oldies do jogo, junto com o Backfire, etc. Octane também. Esse carro aqui é 2015. Vambora. Esse carro é feio, ruim. Ele é tipo eu. Vambora. Nossa, mano, ele é muito ruim, velho. Controlar ele é horrível, velho. Nossa, o must foi bom ainda, tá? Mano. Nossa, mas aí eu também. Meu Deus do céu, velho. O teto. Aqui é teto, aqui é teto. Mano, o double do chão eu não fiz ainda, velho. Mano, cara, é só jogar bola aqui e completar. É básico. Vambora. Mano, esse carro aqui... Hum... Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é um dos piores, tá? Nota 4. Imperator DT5, velho. Esse carro aqui é escondido. Pouca gente conhece, velho. Mas ele é bem bizarro. Dá pra jogar no teto. Dá pra jogar no backboard e dá pra completar. Nice! Vamos, de primeira. Mano, eu tô tendo que fazer muito hatch de primeira, velho. Mano, é bizarro. Mano, é muito carro, é muito carro, é muito carro. Mano, é muito carro. Vocês não têm noção. Imperator parece um Dominus. Nota 7,5. Cara, eu vou derreter, velho. Qual que é o próximo? Jacal. Nossa, eu lembro desse carro, velho. Vamos lá. Mais um carro. Mano, isso aqui parece uma SUV, tá ligado? Esse Jacal. Nossa, parece muito uma SUV, velho. Agora que eu reparei. Vambora. Nossa, perfeito. Cara, se eu encaixar um plumbi... Ah, mano, esse é um golaço, velho. Valeu, valeu, valeu. Nossa, é igualzinho, velho. Mano, igualzinho, velho. Mano, essa é muito boa. Vamos. Mas esse cara aqui... Hum, não sei. Jacal. Essa SUV meio cosplay de Octane com Fennec. Não é bom nem ruim, velho. É uma nota 7. Jurassic Jeep. Meu Deus do céu. Olha o carro, velho. Mais esse ZS aqui de... Mano, esse carro é horrível. Mano, esse carro é muito ruim. Esse carro é muito ruim. Eu juro pra vocês. Mano, esse carro é muito ruim, velho. Calma. Mano, olha o que eu fiz com o carro horroroso, velho. Mano, esse carro, ele é mais curto que o Battle Bus, velho. Mano, ele é muito curto. Ele não tem sandbox. Você vê o que eu fiz? Nem sei como eu fiz isso. Isso aí foi mérito meu, tá? O carro é horrível. Nota 3. Mas pra mim foi nota 10 por 10 segundos de vídeo. Finalmente eu erguei bem, velho. Jagger, a Porsche fake. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, dá pra aproveitar aqui já. Aí não, hein. Um. Dois. Ai, quase foi um double certinho, velho. Mano, um flickzão. Mas não teve tipo um flickzão só. Ó, é um bom gol, velho. Tipo, pega aqui, completa e é isso. Esse é o gol. Porsche fake. Nota 7. Relége aqui, show. Direto. Nice, vamos. Tá, o kit, esse carro aqui do espião, sei lá. Pô, ele é muito leve, velho. Eu dou uma nota 8. Humilde, velho. Comodo, esse carro aqui é bizarro. Vambora. Cara, eu queria fazer outras jogadas, mas eu não tenho ideia. Eu não tenho criatividade. Não, e nem tem como, tá ligado? Tipo, cento e vários carros. Não existe play pra tanto carro. Eu vou tentar subir no teto aqui com essa bola. Pinte, talvez. Deu certo, Pinte. Boa. Mano, e eu tenho que descer muito o nível das plays, porque se eu fizer só play de total elite, mano, esse vídeo acaba literalmente em uma semana. Esse vídeo vai ter mais de uma hora de duração, tenho certeza, velho. Comodo tá feito, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Aqui a nota, esse carro é bom, esse carro é bom. Mas não muito, nota 6. Lamborghini Comtec. Que isso, velho? Nem lembrava que existia. Ó, mas o decalque cinza ficou bonitão, hein? Ai, Lamborghini Comtec, Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, o que tem, e Fê, nem quer muito carro. Vamos, 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 sem choro. Passa a bola pra cá, que aqui é highlight. Talvez não seja. Só se eu subi no teto. Ah, eu tenho certeza que eu consegui. Ah, não, não acredito, não acredito, não acredito. Pre-flip? Ah, deu certo, acertei, vamos. Nossa, um pre-flip é exótico, hein? Esse carro aqui é rapidão. Mano, eu senti esse carro muito veloz, na verdade, velho. Nota 8. Bora, Lamborghini Huracan, mano. Vamos, o cara tá parado? Não é problema meu. Ah, não, o cara nasceu na bola, vocês viram isso, velho. 1, 2. Nossa, que golaça, hein? Ô, que golaça, hein? Meu Deus do céu, velho. Dois reset e um seguido, velho, muito boa. Double reset de ranked ainda, hein, tipo, incompetitivo. Isso aí ia ser muito bom pra fazer gol, velho. Tipo, indefensável, tá ligado? Vambora. O carro é bom, nota 8. As Lamborghini são boas, em geral, no Rocket League. Elas são muito rápidas. E agora é a hora do McQueen. Esse carro aqui fez história, hein? A gente fez o Bruno SSL com o McQueen naquele vídeo lá. Tá com muita view, velho. A galera curtiu muito. Double tap básico? Nice, boa, mano. Que ângulo, velho. Vambora. McQueen tá feito. E o McQueen, hein? Pegando SSL com ele em um dia lá naquele vídeo. Pô, não pode ser uma nota abaixo de 9, né? Falta 9. Bora, esse aqui é o Maestro, velho. Nossa, tá com a roda do McQueen ainda, porque foi o último que eu usei. Tá tudo bagunçado. Nossa, esse carro é muito leve. Esse carro é muito leve. Muito leve. Calma aí. É muito leve esse aqui, velho. Calma aí. Double do chão. Nossa, o Maestro é muito leve, mano. Que isso? De primeira? Mano, ele parece uma pena, velho. Ô, louco. Aqui eu gostei, hein? Aqui merece a manota 2,5, velho. Vambora. Galera, tamo com o Mako. Esse carro que é dessa temporada, um dos mais recentes. Até que é bonitão, hein? Eu não lembrava dele, velho. Acho que nem fiz vídeo dele. Tomamos o gol. Ai, eu não aguento mais. Tenantei aqui, show. Ai, se o Zé fosse mais alto, velho defendeu. Pintzão. Dá pra ir. Nó. Se cair no gol, vai ser em cima. Nah, vou completar aqui, vai. Nossa, eu errei. Aqui dá. Boa. Pô, vocês me perdoam. Por fazer um gol tão feio. Mano, que pintezinho horrível. Mas tem o 30 logo, velho. O Mako, eu gostei desse carro, tá? E achei bem levinho. Pô, 6,5. Bora, galera. Agora é o Mamba. Uma semana depois, eu voltei a jogar. E agora adicionaram esse bagulho de boost aí que fica do lado do nome, velho. Era um highlight pra cada carro, né? Eu não lembro se os gols estavam sendo bons ou não, mas... Nossa. Ai, mano, esse é muito bom. Mas é isso. Vamos continuar aqui. Já foi uns 60% do vídeo. Falta vários ainda. Much? Só isso? Literalmente só isso? Isso, tá bom, tá ótimo. Vambora. Pô, mais um de brinde aqui, vai. Um. Só um reset normal. Só pra ter, porque, né? Mano, o Mamba, esse carro aqui é muito bom. Já fiz um vídeo sobre ele. Eu dou nota, cara, 7, humilde. Acho que tá bom. Próximo carro, qual que é? Mantis. Nossa, esse carro é longo, hein, filho? Vambora. Bora, galera. Agora é o Mantis contra o cara Jesus Amor Você. Vambora. Olha, joga bem até. Vamos. Tá, estamos com o carro mais longo do Rocket League. Cara, o que seria bom com esse carro aqui seria um pinch. Combinaria bastante. Olha! Muito forte, filho. Vambora. Sobrou legal. Cinemate double, talvez. Ou um sin normal, não sei. Vamos tentar, vamos tentar. Um pinch, um pinch, um pinch. Peraí. Desce. Ah, nice! Vamos! 120? Não sei. Ah, 109 só aqui. Oi, oi. Nossa, que lixo, velho. Que é nóis. Aqui eu subi no teto. Cara, nem sabia. Vai ser gol direto, filho. Vambora. Mantis tá feito. Ó, nice shot até. Nice shot do Jesus Cristo. Vambora. Mano, o Mantis, o carro mais longo do Rocket League, cara. Eu dou nota 5,5. Ele é muito descontrolável, velho. Bora. Carro do Exército. Vambora, filho. Uh, quase, mano. Acertei. Que é nóis. Vambora. Must. Boa. Resete. Nossa, que golaço. Vamos. Double. Nice. Vambora. É, filho. É o carro do Exército, ó. Must. Resete. Quase completei no Double Tap, mas foi... Nossa, foi muito clean, velho. Foi um dos mais clean do vídeo até agora. Vambora. O Marauder, esse carro é muito pesado, velho. Eu não me sinto muito bem gerando com ele, não. Parece que eu tô carregando um tijolo de 4 rodas. Nota 6. Agora o Mazamuni. Nossa. Mano, que golaço. Ah, nem f... Esse é muito p... Ah, velho. Vocês viram o gol que nós perdeu. Olha o lixo que entrou. Mano, aquele gol ia ser muito da hora, hein. Bem, é isso. Tá valendo. Vamos pro próximo. Mano, eu acho esse carro horroroso o Mazamuni, velho. Isso é bonitinho, mas, cara, nota 5 forçando, velho. Ele é muito incontrolado. Agora é uma Verique. Curiosidade. Esse carro aqui foi o primeiro carro de passe da história do jogo. Não tô nem zoando. E aqui é a Double Tap. Ah, vai se f... Double básico? Acho que dá, hein. Olha esse ângulo. Ai, quase. Hum, quase. Valeu, valeu. Opa. Nossa. Ah, vai se f... Mano, que azar do c... O grande problema aqui é que literalmente acabou as jogadas ali. Ah, não tem mais o que fazer, velho. Aqui foi um briso normal. Vamos embora. Nice shot de novo. Ó, é o Jesus de novo. Foi bom, foi bom, foi bom. Mas verei que carro meio genérico. Dou nota 6 genérica pro carro genérico e é... Genérico. Próximo. Qual é o próximo? Qual é o próximo? É McLaren 570S. Bora, mano. Tô com uma pente normal só e é isso. Vamos embora. Esse carro aqui... Nossa, muito forte, filho. Mas... Mano, de novo, velho. Foi igualzinho só aí do outro lado. Tentava fazer um sidewall aqui. Nossa, aqui é gol. Ai, quase. Luxe, valeu. Um reset normal. O cara tá parado, o cara tá parado. Must. Nice, vambora. Mano, o McLaren 570S, cara, carro meio paia. Mas não muito, nota 6. Só porque ele é bonito, vai pra 7. Bora, galera. O McLaren 765. Faltam exatamente 39 carros, eu contei aqui. E aqui vai ser só um reset padrão e eu quero nem saber, filho. Vambora. Esse carro aqui é exatamente igual ao outro. Eu não lembro a nota que eu dei pro outro. Mas vai ser igual pra esse. A gente torpa a botar na tela. É que os carros também são quase iguais. Olha isso aqui. Essa e essa. Ó, é tudo igual. Nossa, agora é a van. Vambora, Merc. Esse aqui, minha avaliação, pode até surpreender vocês. Vambora. Sini normal. Teto, boa. Diretão, diretão, filho. Vambora. Ah, olha. Olha que coisa feia. Vou até atirar aqui. Calma, calma, calma. Mano, esse carro é um dos mais pesados do jogo. Com certeza. Mano, o bagulho é horrível de controlar. Olha o cara veio. Tirei dele. Tranquilo. Double tap. Pra baixo. Nice. Nice. Vambora. Cara, até com tijolo eu tô voando, filho. Vambora. Mano, Merc carro de 500 quilos. Cara, eu acho muito ruim. Aqui é nota 2. Vambora, próximo. O problema é, a letra M tá acabando. Falta muita coisa ainda. Ó, MRO. Esse cara, bora. Tem até um decoquizinho dele aqui, ó. Ó, muito louco. Vambora. 37 carros. Só que nessa velocidade aqui eu vou demorar, véi. Aqui dá pra fazer do teto direto. Não dá? Não dá. Ah, veio pra fora, véi. Double tap normal, talvez. Dá pra fazer, hein. Dá pra fazer. Nice. Vambora. Mano, foi muito rápido. Vamos. Tá. Esse cara aqui é brabo. Eu gosto dele, véi. Ele é muito levinho, eu sinto. Nota 7. E agora eu acho que acabou. Ah, não. Ainda tem mais um carro com M. Mudcat. Lembrando que eu não vou fazer as versões G1 e GXT, porque é literalmente igual todas. Então vamos só com o Mudcat normal. Depois vem já a letra M. É o último da letra M. Então, vambora. Bora, 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 bora. Mano, esse cara aqui é muito da hora, véi. Eu gosto dele. Tipo, ele parece um Octane meio... Nossa, não, mano. Parece... Falei muita merda. Foi mal, rapaziada. Não tem nada a ver. Mano, eu achei que a bola ia bater no teto em algum momento, véi. Olha isso. O oponente tava parado. Tá, mas o problema não é meu. Olha. O manchezinho conectado com a erguilha perfeitamente. Vambora. Achei um golaço, hein. Cara, eu curto esse carro. Nota... Não sei. Eu dei 7 pro outro. Esse aqui eu dou 6 e meio, então, vai. O MR11 é melhor que ele. Enfim, acabou a letra M. Vou olhar pra letra N agora. Tem, tipo, 3 carros da versão antigas. Que são esses 3 aqui, brancos. E os 3 pretos aqui, que são da versão nova. Eu vou gravar só da versão nova. Porque eles estão na mesma coisa, só que é mais bonita. Então, vambora. NASCAR, Next Gen, Camaro. Já vai Camaro, vambora. Pra vocês verem que nós tá fazendo literalmente de tudo, véi. Depois tem o Nexus ainda, ó. Passando... Mano, ainda não foi. Ó, Nissan Silvia ainda não foi. O Octane ainda não foi. Muito carro importante ainda no vídeo. A Porsche não foi. É isso. Falta bastante coisa, mas vambora. Vambora, vambora. Tamo de Camaro agora, literalmente. Era pra ser na letra C, né. Mas como tem o NASCAR antes, ele fica na... Ele fica no finalzinho ali da lista. Mas enfim, esse carro aqui é da hora, véi. O cara tá parado no gol, beleza. Reset. Must. Nice! Ah, não. É pecado. Mano, ia ser muito bom. Reset no gol. Nossa, que golaço. Mano, ia ser o melhor gol do vídeo. Vai ser muito bonito. Calma, calma, calma. Ah, mano. O carro é bom, o carro é bom. Vambora, calma. A bola aqui é nossa, filho. Pode ir aqui. Ah, o cara passou seco, véi. Meu Deus, calma, calma. Não sei se eu falei no vídeo ainda, mas tipo, eu tô gravando esse vídeo aqui, tipo, faz três dias já. Beleza. Vai ter que ser só isso, rapaziada. Não tem jeito. Falta muito carro e o oponente tá ficando melhor, véi. Vambora. Mas, apesar da play ser ruim, a play que valeu, aquelas duas plays que não entraram foram muito boas, aí. Nota 8,5 pro Camaro. E o próximo da NASCAR já é direto o Ford Mustang. Ó, é muito parecido, véi. Ó, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, Ford Mustang. Ganhou kick-off. Nice. Peraí, 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 peraí. Pera. Dá pra aproveitar aqui. Opa. Ah, véi. Não, não, não. Não é inacreditável. Mano, esses carros da NASCAR são zicados, filho. Vambora. A bola não tá entrando por muito pouco, véi. Reset, boa. Nice. Não, 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 não. Volta. Gank-off, boa, mano. É só fazer o basco agora, mano. Cara, fazer um double basco do teto. Vamos, vamos, vamos. Nice. Ford Mustang, o segundo da NASCAR da série. Da NASCAR. Vocês entenderam? É... Esse aqui é um pouco pior. Dá nota 7,5. O outro foi na nota 8,5. Agora pro último. O último é o Toyota Camry. Vamos trocar o decalto. Olha, o mesmo cara que tá quitando o Kazuma Sati, o cara que tá quitando as partidas. Ok. Reset foi bom. 2. Nice. Nice, vamos. Nice, vamos reset. Vambora. Esse carro aqui é melhor que o segundo e pior que o primeiro. O Toyota 8. Nossa, mas o design ficou muito... Mano, o design dele é muito legal. Pera aí. Pô, só porque o decalto dele é lindo. 8,5. Vambora. 8,5 pra ele. O próximo agora é o Nexus. O carry aqui já foi na versão upada. Agora é o Nexus. Nossa, esse carro aqui é feio. Vambora, vambora. Agora é o Nexus. Sem atraso. Um reset. Sem muita conversa. Um must basco. Vambora. Nexus, carro podre. Mas tipo, não é dos piores nem dos melhores. Mais pro pior do que os melhores. Mano, o Dom Alta 5. Ele é o carro de passe da Season 5, tá ligado? Ele é bem velho. Não tanto, mas é mesmo assim meio paia. Mas agora esse aqui é recente. Eu gosto muito. Que é o Nissan Silvia. Quando ele saiu, muita gente fez vídeo dele. É um carrinho na hora. Vambora. Aqui é aproveitar uma play. O cara só dá chance de uma play. Ele tomou um gol em queita. Então vamos ter que fazer esse gol aqui agora. Vamos! E antes que ele quitte, eu quittei primeiro. Vambora. Tá, o Nissan Silvia, mano. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. O gol que eu fiz foi horrível. Botou no flashback de outro gol foi horrível. Fiquei todo, parecia um platina jogando, mas o carro show. Tomar nota 8. Nissan Z. Vamos contra o José Oco 2008. Vambora. Cara. Ruxar um double tap aqui. Rapidão. Rapidão. Ai, quase. Era a minha chance de ruxar o vídeo, velho. Mano, é que o vídeo é muito demorado. Você não tem noção, velho. Pra vocês não pode demorar tipo uma hora de vídeo, eu acho. Pra mim foi tipo papo de 9 horas de gravação. Reset. Uh, no cantinho, não pega. Ai, pegou, velho, quase. Fala no seu bucho aqui, fala no seu bucho aqui. Valeu. Dá pra fazer alguma coisa aqui. Reset. Por cima. Nice, vamos! Esse cara jogava bem até, velho. Mas se eu não fosse há tempo, não é quando eu jogava por cima dele, ó. Tipo, eu jogava por cima dele ali. Foi nice, porém não muito. O problema é, eu tô fazendo muito gol lixo. E o vídeo pode estar ficando chato. Eu não sei, não sei se tá chato pra vocês. Mas, enfim. Nissan Z eu dou uma nota 6. Não é meu tom de controlar. Mas agora nós vai pro crime, filho. Olha essa aqui, ó. Bora, rapaziada. Tamo com o Nomad, candidato fortíssimo. É o pior carro do Oct. League. Tamo contra o Transtornado, 1-9-8-1-9. E qualquer jogada que eu fizer, tá valendo. A bola aqui é nossa, tranquilo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, consegui! Perfeito! Vamos, mano. Deu certo o Arsenal com o Must, velho. E ele caiu certinho no drible, velho. Olha isso. Na hora que eu fiz, o cara passou seco, filho. Vamos embora. Mano, a play foi muito boa pra um carro. Tipo, foi mais do que eu esperava, velho. O Nomad, eu dou uma nota 5. Humilde, vai. E aí, galera. Chegando, finalmente, o Oct. Tane. O principal carro do Oct. League. Sem muita relação, vamos embora. Pô, mano. Pro Oct. Tane, eu merecia fazer uma jogada boa. Tamo contra o Fnatic Crawl. Tem que ser pra ir com o Must, velho. Vai ficar muito legal, mano. Pera aí. Must, beleza. Redact base. Só isso. Literalmente só isso. Vamos embora. Detalhe, hein. Pro Oct. Tane foi de primeira, filho. Pro Oct. Tane, eu dou nota 9,5. Porque eu me conheço. Eu acho que eu dei 10 pro Fnatic. E pra mim, o Oct. Tane é o segundo maior carro do jogo. 9,5 pro Oct. Tane. Não me xing, hein. Vamos pro próximo. Outlaw. Que é tipo o Oct. Tane da Deep Web. Vamos embora. Esse carro aqui saiu na sazão 4 do Oct. League. No passe. Foi quando lançaram aquele mapa de areia novo. O Derai Canyon em 2021. Isso é enciclopédia, filho. Vamos embora. Cara, aqui o Sobren dá pra fazer alguma coisa. Um. Dois. Nice. Vamos. Vamos. É isso. Vamos embora. Outlaw. E foi contra o mesmo cara. O Fnatic Crawl. Ele tomou do Oct. Tane e do Outlaw no vídeo. Vamos embora. Mas é. Esse Outlaw aqui é um Oct. Tane da Deep Web. Bem porco. Falta 6. É a letra P já? Não. É, já. É a letra P. Só tem dois carros que você trola no jogo, velho. Ó, é dois carros só, filho. Bem. Paladin. Esse carro aqui é baixinho. Nossa, ele ficou muito feio. Verde e branco. Olha isso, velho. Parece neon o carro. Vamos. Esse carro aqui, ele tá no Rocket 2015. É um dos mais velhos do jogo. Eu não quero nem saber. Aqui é Double Reset. Talvez não. Talvez seja só um Reset. Rapaziada. Vai ser só um Reset mesmo. Vamos embora. Mano, esse carro aqui tá literalmente desde quando o jogo lançou. Ele tem nove anos de idade já no jogo. E eu não achei ele tão ruim não, tá? Eu dou uma nota 7 mil de dar pro gasto. Vamos embora. E nós tá tendo que dar muito pouco foco pra cada carro. Porque literalmente é muito caro. Então não tem como ficar falando muito sobre todos. Mas. Esse carro aqui é importantíssimo, hein. Já tá chegando. Esse. Esse aqui é novo também. Ainda tem bastante coisa legal no vídeo, velho. Aqui é nice. Subindo o teto pro Double. Nossa, aqui é um Doublezinho garantido, hein. Nice. Vamos embora. Esse carro aqui, antes de sair no Lamborghini no Rocket League, era o que mais parecia no Lamborghini na época. Peregrino e TT. Cara, ele é ruim, mas nem tanto. Mas não é o tipo de carro que eu curto jogar. Eu dou uma nota 6 também pra ele. Agora é a Porsche, hein. Vamos embora. Cara, eu podia usar a Porsche Upada, né. Ia ser bem mais legal. É, vou usar a Upada. Com esse decalque especial dela e é isso. O carro é muito massa, velho. Vamos embora. Eu tava gostando de jogar com ele na época, velho. Só que ele é meio fininho. Ele é muito pequeno, muito curto. Mas dá pra aproveitar aqui. Dá pra acertar esse aqui já? Ai, foi muito falado. Não, não, foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito ruim. Desculpa. Saindo com o Must, saindo com o Must. Calma aí. Sai bem com ele. E agora já vai pro Double. Nossa, muito clean, velho. Vambora. Porsche 911, nota 8 e meio. Descarrega da hora, descarrega da hora. Acho que é o melhor carro de passe até hoje. Agora é o Primo. Um carro recente de passe aí. Acho que é dessa temporada o Primo, inclusive. É, dessa temporada, se eu não me engano. Bora, tamo com o Primo, o carro da última temporada. Mas, sinceramente, esse decalque dele é um dos mais bonitos do jogo inteiro, velho. Vambora. Must, 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 calma aí. Ah, mano, foi muito fraquinho, velho. Que ridículo. O cara pegou, ainda bem, velho. Teto. Nossa. Vamos, que golaço. Ah, vambora. Mano, o Must foi muito forte, velho. Olha, não tinha nem ângulo direito. O carro teve que contorcer todo pra fazer. Nossa, é muito bom, mano. E esse carro aqui é bom, tá? Quando eu joguei com ele pela primeira vez lá no... Quando ele lançou, no começo da temporada, eu elogiei ele. E tô elogiando de novo. Nota 7, humilde. 7 e meio, tá valendo, vai. Passa a Diana e agora é um dos piores. Os proteus. Ele tem as garrinhas aqui na frente. Mano, eu quero nem saber, velho. O cara ficou perdido. Vambora. Nossa, mas o goleiro também não saiu do gol. Mano, eu quase me enfiei no gol do cara. Tipo, o Must funcionou, mas, mano, o cara não ficou nem um pouco preocupado em rushar na bola, velho. Cara, é só porque eu fui paia. Vou fazer mais um. Pronto, esse aqui foi menos paia. Tá show, vambora. Esse carro aqui é pesado, hein. Mas ele é muito diferenciado. Só por ser diferenciado e exótico, pela inovação, eu dou uma nota 6. Remix. Esse carro foi o carro da segunda temporada do passe, quando o jogo ficou de graça. Vamos ver aqui. Agora, rapaziada, Remix, um dos carros mais bonitos do jogo. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu peguei um reset. Uh! Nossa, não pingou no chão. Vamos bora de primeira. Mano, eu adoro que é de primeira, porque é o vídeo mais rápido e eu não demoro 20 horas pra gravar. Só 19. Ó, no cantinho, o cara ficou perdido, pra nem saber. Ah, já tô aqui, quer saber? Pra não tomar mais um aqui. Fazer um sirimbazo. Errei. Ninguém liga, vambora. Mano, esse carro aqui eu achei ele muito bonito, velho. Nesse design aqui eu achei ele muito louco. Ele é um caro meio tecnológico. Ele saiu junto com esse estádio aqui, ó. Vocês lembram desse estádio aqui? Aqui, o Neon Fields. Quando saiu esse estádio, o carro saiu junto. E bem, esse carro aqui até que é daorinha. Eu dou uma nota 6 mil. Próximo agora é o Headline. Esse carro aqui é novo. Não, esse estádio Headline, filho. Nem sei quando esse carro saiu, mas eu sei que é novo. É o mesmo cara do último partido, o The Flash. Que vai tomar um gol praticamente igual, porque agora vai ser um double tap. Ah, quase. Valeu, valeu. Um reset. Nossa. Muito bom. Ah, mano, vai tomar no... Ah, finalmente foi alguma coisa. É must flick genérico. Mas, nossa, eu fiz muita play boa que quase entrou, velho. O carro é daorinha, pô. Headline, eu curti ele. Nunca tinha jogado antes, se eu não me engano. Pela primeira vez joguei com ele. 7,5. E agora é o Reaper. Esse aqui é outro carro que é desde 2015 no jogo. Carro velho. E é isso. O mesmo cara, o Flash de novo. Reset. Sem muito papo. Vamos, o Reaper está feito. Mano, eu caio contra o mesmo cara. Eu faço a play, vou embora sempre assim. E o cara vai procurando partida. Vamos embora. Reaper nota 5. Roadhog. Nossa, caminhonete. Mano, o mesmo cara, velho. Olha, ele já volta para o Roadhog. Ele já sabe que eu vou fazer um gol e vou embora. Nossa, o cara está até facilitando o vídeo para mim. É assim que eu gosto. Ó, já fiz mais um gol. Mano, o The Flash, muito obrigado, mas eu tenho que ir, velho. Roadhog está feito. Reset. Mas, genérico. Esse cara aqui é meio pá, hein. Hum, meio pesado. 4,5. Mas agora, se ele é pesado, esse aqui é muito mais. Aí, vamos. Rapaziada, eu não vou nem falar mais nada. Eu procuro partida e acho o cara instantaneamente. The Flash, você é o maior parceiro do canal, velho. Uma decisão normal. Nossa, muito bom. Ai, meu DC, perfeito. Calmou. Ah, ele está aqui. Nossa, eu também comprei ele. Ah, velho, tá. Ele mereceu fazer um gol, velho. O cara tomou um 7 e mereceu. Mereceu. Jogou, velho. Double tap básico. Eu subi no teto aqui e completar. Nice. Vambora. Roadhog XL, o carro mais pesado do Rocket League. Na real, não é que tem o Merc. Cara, nota 5. Agora é o Ronin. Esse carro é bizarro, hein. Mano, parece até que, tipo, eu chamei um cara para tomar gol no vídeo. Mas, literalmente, ele só está aparecendo agora no finalzinho. Mas, aí, você é sempre mesmo o cara, velho. Tipo, não tem como falar que é fake porque, tipo, vários outros caras tomaram gol durante o vídeo. Só que agora só está achando esse cara em específico. E eu estou nem aí. Cadê o boost? Muito obrigado. Aqui é nóis. Ah, ele pegou, velho. Olha, eu estou falando. Está vendo que não é fake? Ele tenta defender mesmo, velho. Opa. Opa. A oportunidade veio. A oportunidade veio. Calma aí. Nice. Ah, ô. Deixa eu valer. Deixa eu valer. Vai. É muito da hora. Mano, esse dribble é muito da hora. Deixa eu contar para o vídeo, velho, como highlight. Mano, conduzir de costas e daí o cara, velho. Muito louco, filho. Vamos. Ronin. Esse carro aqui é bem mais ou menos nota 6,5 genérico. Mais um carro esportivo que o Rocket League fica lançando aí à toa. Nada de mais, nada de menos. Vamos ser um próximo. Nossa, olha o crime, rapaziada. Vou até usar o branco. Vamos. Scarab. Olha o cara. Rise. Achamos na gringa. Teto. Chão rápido. Diretão. Nossa, foi muito rápido, filho. Vamos embora. Scarab está feito, irmão. É... O gol foi legal. Chegou muito rápido, velho. Nossa, chegou muito rápido mesmo. Bem, o carro é horrível. Não, de verdade. Vamos esperar esse carro do jogo. Cara, aqui eu já lanço um... Três. Sentinel agora. Galera, eu já perdi as contas. Só sei que esse carro aqui é enorme, filho. É o Sentinel. Opa, sobrou o bounce. Ficou direto? Não, mas se começar a valer gol assim, não vai ser mais o de Highlight, né? Vamos acabar com o grande estilo. Estamos na parte final. Double básico? Só genérico? Nossa, eu consegui fazer o ângulo, velho. Tava muito impossível. Mano, nem eu botei fé no que eu fiz agora, velho. Mano, como que eu fiz isso? Nossa, não tinha nenhum ângulo, velho. Olha. A bola... Nossa, velho, foi muito rápido. Eu tô começando a acertar os gols de primeira, velho. Vambora. Sentinel, nota 6. Próximo Takumi. Nossa, aqui é velho, hein. Vamos, 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 vamos. Takumi tá show. Mano, tá achando na gringa e tá lagando muito, velho. Pelo menos tá acabando o vídeo, então dá pra sofrer um pouquinho aqui. O cara perguntou quem sou eu. Acho que é por causa da tag da LCS, tá ligado? Ixi, eu sou um cara que faz um resetzinho vagabundo e vai embora. Takumi tá feito, vamos. Resetzinho, me churuke, hein. Cara, esse carro é muito curto. Nota 5. Próximo. Falta pouco, falta pouco. Takumi... Nossa, tem um RXT ainda, velho. A outra versão do Takumi. Bora, contra o mesmo cara, ele de novo perguntou quem eu sou. Who are you? Vou botar youtuber. Vamos lá, Takumi RXT. Olha, sim, mas quem? Já tô zordia, galera. Eu não tô fazendo sucesso na gringa, hein. Ninguém me conhece. Tentar fazer só um must normal. Nossa! Ai, foi muito bom, velho. Foi quase. Não, fica de olho nele. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. É, agora que eu falei que não fez nada. Ficou nervoso. Aqui é nóis. Air de bom normal. Reset. No cantinho. Ai, quase. Olha, ele tá defendendo o tryhard mesmo, velho. O cara é bom. Provavelmente esse cara é SSL, meu palpite. Mano, não, não. Olha esse gol. Vou deixar vocês verem. Mano, o cara é muito bom, velho. Olha. Nossa, que da hora, velho. Pegamos o profissional aqui, rapaziada. Rapaziada, eu tô perdendo muito tempo aqui. Mas vai ter que agilizar. E vai ser com reset básico, velho. Apesar de soltar pouco o carro, tá acabando o tempo. Já tá quase de noite já. E é isso. Vambora. Mano, esse carro é um lixo, velho. Desculpa a honestidade. Cara, eu não sei qual nota eu dei pro Takumi. Mas esse aqui vai ser nota 4. É muito ruim, velho. Ele é mais bonito até. Mas, nossa, os dois são horríveis, hein. Enfim, agora... Nossa, veio outro. Ai, mano, só tem carro ruim nesse jogo, velho. Triton, vamos. Rapaziada, tamo chegando na contagem regressiva do vídeo. Agora é o Triton. Mano, nossa senhora. Mas o que tem de carro ruim nesse jogo é sacanagem. E o cara tá parado e o problema não é meu. Aqui nós... Errei, errei, errei. Defendi. Defendi. Nice. Vambora, jogo muito. Manchizão genérico. Quero nem saber. Vamos. O cara deixou a bola aberta. É vapo, filho. Vambora. Cara, tamo na letra T já, velho. Triton, nota... Cara, é um dos piores. 4,5 também. Twin, 1,3. Faltam 1,2,3,4,5,6. 7,8,9 carros. 9 carros. Triton, artifício, 43. Tamo na gringa de novo. Mano, de novo gringa, mas tudo bem. Tá comando o vídeo. Vamos lá, Twin, 1,3. Acho que é o último carro da Hot Wheels do vídeo, hein? Eu já acertei a play de primeira. Nossa! Mano, esse é muito pi... Foi mal, exagerei. Eu podia ter feito algo mais básico. E aqui eu recuso um must de graça. Sem goleiro ainda. Não, não. Calma aí. Aí também eu tô tratando vocês de otário, né? Vamos fazer algo melhor. Um reset. Sem conversa. Na parede. Nossa, Double Tap ainda. Vambora! O último carro da Hot Wheels tá feito. Cara, esse aqui até que é legalzinho, mas não muito, véi. Dá nota 6 pra ele. Porque eu acho que os melhores carros do vídeo já foram, tá ligado? Agora é só... Só a Halé, filho. Agora é o... Twinser, sabia? É o Octane sem aerofólio. E não parece, ó? Octane e o Twinser. Vamos lá, Twinser. Carro de praia. É literalmente um bug de praia, praticamente, aqueles carros que andam nas dunas, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô feliz que tá acabando, véi. Não porque eu não gosto de fazer, mas porque, mano, eu tô muito cansado. Opa. Double Tap básico? Ah, foi só um Ardable normal, véi. Que lixo. Vocês merecem mais que isso. Calma. Um. Tá valendo, tá valendo. Reset Must, eu não vou mentir. Eu queria jogar na parede pra fazer o Double Tap, mas se é o que tá tendo, eu não reclamo. Cara, ai, véi, se fosse um Octanezinho com aerofórea, mas não é. Twinser nota 6, genérico também. Vamos pro próximo. Eu acho que tá tendo muita nota 6 no vídeo, né, véi? Tá, esse aqui eu vou ser mais humilde. Vai, 6,5. Agora é o Tigres. Tá legal. Vamo lá, vamo lá, vamo. Nossa, mano, pior que o Tigres é um bom carro de controlar, viu? Ele é muito quadradinho, acho legal, véi. Um. Ah, vai se f... Double básico? Nossa, eu não quero nem saber. Eu já tô cansado, gravei carro pra c... Vai ser Double Tap mesmo e f... Mas o carro é bom, tá? Apesar do gol lixo, o carro é da hora. Nota 8, vamos pro próximo. Tirano. Tirano? Mano, eu não lembro desse carro, véi. Nossa, quando que isso aqui saiu no jogo? Nossa, eu não faço ideia. Mano, é tanto carro que eu nem lembro, véi. Já chegou num ponto que eu nem sei que carro eu tô usando. Eu só tô usando idale. Eu tô fazendo vídeo, é isso. E tá acabando. A bíblia do freestyle do Rocket League tá sendo finalizada pra vocês. Foi mais de 3 dias de gravação. Com certeza, de arquivo aqui no meu PC. Deu mais de 20 horas, tenho certeza. E é isso. Faz parte, é trabalho e vambora. E aqui eu subi no teto e fiz um pinch. Não fiz um pinch. Opa. Dá pra eu dar um aqui e completar pra baixo. Nice, vamos! Mano, eu acho que é a play must da parede. Double tap, feito umas 30 vezes no vídeo sem exagero. Mas é uma play que eu gosto muito, então se eu gosto, não tem que gostar também. Azar. Foi triple tap ainda, tá? Mas o carro é uma bosta. Cara, mais um carro genérico esportivo. Mano, só tem carro genérico esportivo no Rocket League, véi. Você vai lançar os carros tudo iguais. Nota 5, vai. Venom, esse aqui é diferente. Esse aqui é antigo também. Esse carro aqui tá no Rocket League 2015. Vamos. Cara, tamo na letra V já, né? Mano, tá acabando. Acho que tem aí V, W, não sei. Eu sei que tem um zip com Z e é isso. Vambora, precisa fazer coisa. Cine normal? Com must? Bem genérico. Acertei. Ai, quase que acertei, hein? Mano, chegou num ponto que eu só quero fazer qualquer coisa, né? Ok. Reset. Completar. Não quero nem saber. Haha, vambora. Venom tá feito. Cara, faltam quantos carros? Ah, tem que dar uma nota, né? Verdade, mano, pro Venom eu dou uma nota 6. O Golf GTI, verdade, mano. Esse carro tem no jogo. Eu vou usar a versão pada dele com capô de fio de carbono. É, acho que ele é mais legal. Ele tem um decalque também. Esse aqui. Esse aqui. Acho mó bonito esse decalque, vamos. Faltam exatamente 1, 2, 3, 4, 5 carros aí, mano. O vídeo é muito grande, mano. E não vai estar conseguindo terminar. Bora, rapaziada. Tamo de Golf GTI aqui. Mano, esse carro aqui eu gosto, hein? Vamos lá, vamos lá. Já que eu gosto, tem que ser uma Playboy. Sabe o que eu não gosto? Tipo, Venom? Qualquer coisa tá valendo. Mas os que eu gosto, tem que ser as Playboy que eu gosto também. Pra fazer juiz a vocês e vocês gostarem do vídeo. 1, reset. 2, reset. Pra completar, né? Vambora! Double reset must com Golf GTI. Cara, esse carro é muito legal. Ele parece o Fennec, mas ele não é tão bom quanto Fennec. Nota 8,5. Vamos pro próximo. Vulcan. 8,5 é alto, hein, tá? 8,5. Mas é um dos maiores carros do jogo, na minha opinião. Golf GTI. Acho que tá nos top 10. Agora é o Vulcan. Eita. Que tá no top 200. Vambora. Vamos, Vulcan. Último carro com a letra V. Tamo terminando. Ah, e o Golf GTI tava lá porque era Volkswagen e Golf GTI, tá? Por isso que ele foi tão longo depois no vídeo. Porque era da Volkswagen, né? Oxi. E aqui é gol direto. Vambora. Já basei. Vulcan, nota 5. Carro horroroso. X-Devil. X, X e Z. Três últimos carros. Finalizando, cara. Literalmente meia-noite já quase aqui. Tô no terceiro dia de gravação. Indo pro quarto dia de gravação. Esse vídeo demorou mais de um mês pra sair. Então vamos finalizar agora bonitamente. X-Devil. Vamos lá. Contagem regressiva oficial. O terceiro último carro do vídeo. Depois desse aqui, só mais dois. Fini-shot. Estoura na parede, teto. Só pra completar. Direto, direto, direto. Sem muita conversa. Vamos? Mano, eu tô muito rápido. Eu tô assinando de primeira. Vambora. X-Devil, donota... Carro legal, carro legal. 7,5. Humilde. Próximo. Ele só com versão MK2. Cês tão vendo que eu tô ali a gente fazendo uma play rapidão, quitando e... Que isso, filho? Vem comigo. Aqui é de AutoZord. Vamos lá, rapaziada. Penúltimo carro do vídeo. X-Devil MK2. Aqui é nóis. Reset bar. Hum... Aqui é a caixa. Pra finalizar? Pra finalizar. Ufa, foi muito rápido, tá? 110 por hora. Foi muito rápido. 118, véi. Foi muito rápido o gol, véi. Porque eu acertei o manchinho no finalzinho já entrando na linha, olha. Nice. Esse carro é nota 7. Genérico, mas eu acho que o X-Devil normal é mais legal, não sei. Bem, rapaziada, olha tudo que nós fez no vídeo de hoje. Tudo isso aqui foi feito. Tudo, tudo. Não de hoje, porque tipo, eu gravei vários dias. Mas pra vocês é só um dia só. Teve uns gols legais, uns gols piores, uns highlights, uns gols meio merda. Que lá, tipo, todos os gols foram, tipo, razoavelmente legais. A gente fez com todos os cento e poucos carros do jogo. Editor, coloca quantos foram. E agora é o zip. Ele tem negócio de coração que eu tô ligado. Vou botar aqui. Esse aqui e vamos finalizar. Rapaziada, eu nem acredito que estamos no último carro. Finalmente, depois de dias e dias de gravação. Esses arquivos estão no meu PC faz mais de um mês. E finalmente eu vou terminar o vídeo. Caramba, vamos fazer uma play legal então, vai. Vamos finalizar com uma play boa. Um sidewall seria legal, não sei. Mas o carrinho é meio... O zip é meio ruim, véi. Não sei o que fazer, rapaziada. Sem que atividade. Um, dois... Ah, calma aí, calma aí. Beleza, beleza, beleza. Calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra finalizar o vídeo. Esse carro aqui, eu já vou dar até a nota agora, mano. É no máximo uma nota 6. O carro é horroroso, véi. E tomamos um gol ainda pro cara. Mas eu vou pensar em alguma coisa legal aqui. Um pinch, talvez, não sei. Ok. Nossa, mas ele é muito... Mano, ele é extremamente pesado, véi. Mano, esse carro não parece, né? Ele é muito pequeno e muito duro, mano. Não dá pra controlar. Mano, é um dos piores, tá? Que maldade. Mas mesmo sendo um dos piores... Resete e é gol. Acabamos o vídeo, rapaziada. Vambora. O carro é podre. Rapaziada, zip, nota 4,5. E finalizamos todos os carros do Rocket League Freestyle. Só não tô gostando do vídeo. Aqui pra mim foi, tipo, eu comecei... Ó, tamo em abril. O vídeo vai sair só no mês que vem. Mas desde março que eu tô fazendo esse vídeo. Eu fiz em março e em abril. Três dias diferentes, obviamente. Eu fiz em três dias. Mas eu fui guardando porque cansa muito. E eu peguei só os dias especiais pra conseguir gravar isso aqui. Será que você não gostou? Esse vídeo aqui é a enciclopédia do Freestyle do Rocket League. Todos os carros, todas as notas. Seria gostado do vídeo. Foi feito muito carinho. Apesar de ser cansado, eu gosto muito de fazer esse conteúdo pra vocês. Sei que vocês gostam. É diferenciado. E no final das contas, vale a pena. Então, caso tenha gostado... Ué, cadê a loja? Eu ia divulgar meu código, mas não tem loja. Cadê a loja? Qualquer compra da loja, código das ordens, isso me ajuda muito. Packs, itens, Rock de Pass. Aqui no Rock de Pass também, isso me ajuda muito. E mantém os vídeos aqui, esses vídeos exaustivos pra vocês. Muito obrigado por vir até aqui. Qualquer pessoa que tá assistindo o vídeo já me ajuda muito. Vocês aí sempre me apoiam. Conto muito com vocês. E agradeço muito o apoio de vocês. Show? Ruma 400k, falta 28 mil, eu acho, por aí. Falta pouco. Mais de 60% do público não é inscrito. Então, conto com vocês. Se você não for inscrito ainda, não vou decepcionar. E é isso. Show? No vídeo, estamos juntos. Freestyle com literalmente todos os carros do Oct. League. Editor, coloca na tela quantos carros foram. E é isso. No vídeo, estamos juntos. E é nóis.